Muito bem amiguinhos, estamos de volta, a volta dos que nunca foram. Bem-vindos ao primeiro vídeo. Primeiro vídeo você diz sim porque nunca foi pra valer. Agora é. Eu vou explicar pra vocês o qual é que é do canal a partir de agora. Porque tudo começou com um hobby quando eu tava lá na casa da minha mãe. E quando eu vi, lotou de gente na casa da minha mãe querendo ter aula. E aí a aula foi virando aula que eu comecei a me profissionalizar, que entrei em escola e saí de escola e trabalhei pros outros, saí dos outros. E aí de repente eu falei, eu preciso pensar em mim e criar o Junior English. Então faz um tempo que eu sumi, estava dentro de uma caverna. Capitão! Caverna! Não! Fazer o que o povo tá fazendo hoje, esse negócio de aula online. Agora, agora nós temos aula online. Eu tô há seis anos dando aula online. Quase sete aulas agora. Hum, é mesmo! Gravando vídeo, não é de agora, faz oito anos que eu tô gravando vídeo aqui. Eu não me importo. Isso não é um slang, e isso não é uma doutora. Isso vai ajudar vocês. Aqui nós temos. Fiquei. 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 Eu quero dizer, se você não tem a disciplina para seguir isso... Por que? Esse tempo tem tudo de graça no internet. Na realidade do vídeo, eu não pude trazer a minha câmera aqui. E também nem quero trazer ela aqui. Sim, sim. E hoje eu voltei antes pra poder arrumar minhas coisas em casa. Ela tava do mesmo jeito, no mesmo lugar. E a casa é aquela minha. É igualzinho patinado. É igualzinho patinado. Primeira vez que eu vou pegar neve, neve caindo na cabeça mesmo. Eu conheci um brasileiro de longe, sabe? É só os mesmos idiotas jogando no gelo. Eu subi o... Subi aquele teleférico. Uma puta que pariu. E agora eu não sei onde eu tô. Tô no meio de uma montanha. Eu caí. Tô no meio de uma montanha. Tô no meio de uma montanha. Música Música Oh, Charly! Glut is this part of your throat here that closes when you say, for example... My name is Ronnie. In the near future, I will be teaching you many lessons. Some are things that nobody teaches you. Are they scared to teach you? I don't know, but I'm not afraid to teach you anything. Do you have problems understanding when native English people talk to you? When I write here, get drunk, I don't mean like... And throw up. That's not cool. You're going to learn something. It's going to be fantastic. I promise I won't say bad words. Maybe just... You call the party between your balls and your ass. Pro-p... Pro-p... You eat your balls... You eat your balls... So you're just shaking out all of your... You eat your... You eat your ass or your balls... You eat your balls... It's a tape... Johnny, eu não quero que as pessoas possam ter meu WhatsApp. Ah, é isso aí. As longas que você quiser. Não. No sábado, tivemos 11 pessoas na sala de aula, e tivemos uma conversa gratuita durante uma hora e meia. Joddick. Ok. Eu diria que eu vou dar uma olhada. Ok, vocês fizeram uma errada aqui e aqui. Como vocês podem ver, essa é a tinta. Oi, pessoal. Eu realmente, realmente quero recomendar um dos meus amigos, o nome Johnny, como professora inglês. Se você estiver no Brasil e você precisa de professora inglês, veja o Johnny. Ele é incrível. Eu recomendo ele. Até então, tudo bem. 19 anos eu estudando inglês. Eu peguei assim... O que eu já fui? Teacher, analista, análise system, translator, interpreter, phonologist, coach... A gente vai falar sobre isso depois. Deputado, pai, independente financeiro, e o povo me chama de professor. Flávio Augusto faz Double Kong. O que? Double Kong? Claro, Double Kong. Eu quero que você pare... O que é Double Kong? Double Kong é um agulho que o Flávio Augusto não faz. Você vai no Google agora, pesquisa assim, Double Kong Parkour. E veja se o Flávio Augusto faz isso. Eu faço isso e vai pesquisar mesmo. Oh, eu entendo que agora é um movimento. Oh, meu Deus. Isso é louco. Entendeu? Flávio Augusto, ele é rico. Ele não é brabo. Eu sou brabo. A gente não faz nem a pau isso. Ele morre. Espera, claro que ele morre. Espera, Flávio Augusto. O cara chegou, o Flávio Augusto. Flávio Augusto, você que me... Isso que me aguarde, então, meu Deus. Porra? Então, você pode me chamar de Johnny. Caso você não me conheça. E pra você que me conhece, pode me chamar de... Cala a boca! Vagabundo! Here it comes. Prepare the foot. Essa preta. Keys to save the position. Waiter to launch on your command. Johnny. Fire! Come on! No! Pai tá véio. É, já manjo já de gravar os vídeos. Caralho, o maluco é brabo. Então, hoje eu vim trazer assim, ó, um compilado de... Pressure to learn the words. It's gonna be futebol. Futebol. Soccer. 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 As a made in China. Ó, Made in China, que o povo fala. What are the nearest restaurants around me? I found a few restaurants near you. There's a link with Spotify. O que você quer ver aqui em cima? Se você não sente o inglês, o inglês não faz sentido. 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 Head. So, my question is genuine to you, and I'm gonna show my friends this answer. Com o que entra na frase? Was. Was. Was, yeah. É que assim... Verbo to be? Verbi. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. O que que foi esse canal? O que que vai ser? O que será a partir de agora? Porque já que pegou o preço, eu tenho que fazer um anúncio público de que eu vou fazer vídeo todo dia. É um mito! Agora vai ser vídeo todo dia! Se você não sabe, esse ano eu falei, vou fazer vídeo todo dia. Ah, vai, é mesmo? E eu tô fazendo vídeo todo dia, todo dia tá tendo vídeo. E aí chegou a época que eu tava fazendo vídeo sem dar aula, aí vídeo dando aula, aí chegou uma hora que eu falei, agora, eu não quero fazer só um tipo de vídeo, eu vou fazer os vídeos que eu fazia igualzinho lá atrás. Como que a letra F é pronunciada? Fala flor. Flor. Fala foda. Fuck! Que vai ter mistura de entretenimento, vai ter um pouquinho de lecionamento, vai ter um pouquinho dessas experiências de todas essas profissões que eu tive e de tudo que eu ouvi de pessoa que não foi pouca pessoa. Oi! 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 Você nos ouve? Eu acho que ela pode nos ouvir. Nós estamos procurando amigos. Nós estamos provocando amigos. Não ainda não foram convidados. Nós estiver juntando Vem o aware das imaginação. Não vamos chegar lá atrás da minha janela. adi a galera não ficará com vocês. Somos. Ou menos. A CIDADE NO BRASIL Faz 12 anos que eu tô dando aula, então já vi alguma cabeça aí, sei algumas histórias que eu acho que vai ser legal compartilhar aqui expressões, gírias, etc. Então a equipe Johnny English se liga como que pegou... O que eu acho que vai ser legalmente? A equipe Johnny English trouxe as nossas perguntas E eu vou responder as perguntas de maneira sincera e genuína Como sempre Porque eu quero saber Qual é que vocês querem O que vocês esperam Estou entregando ouro Porque esse negócio de esconder o pulo do gato É coisa do brasileiro Eu gosto de entregar tudo Que daí na hora que você pegar esse ouro Você faz o que você quiser Entende? É questão de atitude Não de potencial Porque potencial todo mundo tem E atitude poucos têm Então eu vou entregar tudo Então chama nas perguntas Falando sério Eu acho que você estava brincando Você achou que eu estava brincando Vou começar então do lado direito Qual as perguntas que você tem para hoje? Como é para você voltar a fazer as gravações para o YouTube? Do caralho Pronto Próxima pergunta É porra Eu gosto Estou no meu ambiente No meu habitat natural Próxima pergunta Qual o seu objetivo com o YouTube? Ganhar dinheiro E viajar E ensinar o maior número de pessoas possível Passa uma pergunta Qual a diferença do conteúdo de oito anos atrás E dos conteúdos que virão? Puts Oito anos atrás eu achava que sabia alguma coisa Então eu poderia corrigir todos os vídeos Abaixo desse Todos Poderia vir corrigir com erro de pronúncia e etc Todos os vídeos que eu fizer aqui No próximo dia eu posso mudar de ideia No próximo dia eu posso mudar de conceito Então no futuro Quando eu tiver um compilado de vídeos sobre assuntos Com certeza terá vídeos que eu não já concordo mais Que eu voltarei E vou vir fazer Uma reconcilização Ou então Corrigir uma gáfia Porque eu era um moleque Querendo fazer graça Mudou a minha coisa Mas agora Eu sou independente Eu faço isso Porque eu posso Quero Devo E de certa forma Preciso Não tá todo mundo fazendo Então vou fazer também Parar de fingir que eu não sei fazer Chega Pronto Falei Não vou mais fingir que eu não sei Sobre sua experiência no Canadá O que mais te marcou? O Canadá Em si Nasci no país errado Só isso Meta de vida É morrer lá Ser enterrado em terras canadenses Ah cuspido Prato que comer Não Brasil é da hora O problema é o fã clube E aí? Quais suas frustrações Em cursos como aluno E como professor? Eita Como aluno Como aluno É ficar preso dentro do método Não posso Não Fazer uma pergunta aqui Mas não é da página Então guarda sua pergunta aí E damos com isso depois Que não poder explorar O que o método não deixa Eu gosto de Celular Aluno na minha sala O celular é ligado Não o celular é desligado Porque daí eu não tô cagando regra É eu e o aluno E o Google Discutindo a ideia Que ideia? Qualquer ideia que vier Em inglês E aí como professor É a falta de liberdade do professor Em sair do método Como qualquer professor E fazer o que for preciso Para aquele aluno Em específico aprender Por mais que não seja Coerente com o método Isso tudo é de uma potência De argumentação fudida Kant está dizendo Que você pode Agir mal E produzir felicidade E agir bem E produzir tristeza Então claro Nesse sentido Você se lembrará Dos exemplos Você vai numa escola Particular Quando é que o professor Dá uma boa aula Quando os alunos Fazem teste de satisfação Ótimo Bom Regular Ou péssimo E aprovam a aula do aluno Não tem importância Por quê? Porque o que importa É a felicidade de todo mundo O que Kant está dizendo Está vendo? Não pode estar certo Não pode estar certo Por quê? Se a boa conduta É aquela que enseja A felicidade sempre Veja A primeira consequência disso Fica inviabilizado O crescimento do homem Por quê? Porque o processo educativo Não é um processo De busca de felicidade Na hora ali E esse professor Não continua no emprego Ele será demitido Porque ele entristeceu O Playboy Então as escolas Não permitem isso A frustração como professor É a limitação também Responde Eu acho Quanto tempo durou Todo o processo De documentação Para sair com eles? Nossa Seis meses Para começar Se você não tem o passaporte Vá atrás de como tiver O seu passaporte Que é o essencial Óbvio que você precisa Ter um passaporte Para viajar Entrar na Polícia Federal Solicitar Não tem Você paga cento e poucos reais E tudo mais Então a primeira coisa É o essencial é o passaporte Três só para ter a papelada Em mão Daí tem que enviar Retornar Fazer tudo Por conta Sem gastar um real Se pagar despachante Dois, três Funciona muito melhor Mais caro Mas o dor de cabeça Bem melhor Bem menor E eu vou pagar Da próxima vez Que pensamentos e atitudes Você adotou hoje Que são diferentes Dos seus primeiros vídeos Assim como você mencionou E a necessidade A definição de professor Professor é aquele que se importa Então eu gostava Gostar uma coisa Amar é outra Viver é outra O inglês Agora o se importar É para poucos Então eu me importo O que eu estou falando O que eu estou fazendo Será que está certo Será que está errado Não é vir aqui fazer papel De professor É cutucar Provocar E aí fala assim Ah Entendi Esse cara E ele não tem as respostas Mas tem umas perguntas Que me incomodou Filho da puta Eu não consegui dormir Entende? Acho que é isso Como as pessoas Do seu convívio social De quando você fez o vídeo Sobre a história Do Lincoln Park Reagiram a sua história? Ah Nem reagiram O povo não está nem para nada O povo não está nem para nada Quando você acha Que o povo está aí Ele não está Sabe aquele povo Que você acha que está? Vou te contar um segredo Ele não está Verdade Próxima pergunta Como de hoje No primeiro vídeo do canal Reagiria a ver a gravação Nas suas aulas hoje? Nossa Seria meu melhor aluno Seria meu melhor aluno Mas ao mesmo tempo Seria o aluno mais difícil De dar aula Eu não gostaria De ter ele como aluno E eu não uso nada Porque não dá tempo Você tem que saber Estudar, estudar Mentira Não é meu Ok Por que You see you E por que Não usa mais? Fuck Yeah First let me hop Out of the motherfucking Porsche I don't want it If that Don't sit Like a horse I'll be balling On the What's up everybody You see you Era uma expressão De Yo E aí See you See you De vejo você You see you Seria uma trocadilha Da época Datada pra caralho De te vejo E aí Te vejo Daí Te vejo Depois Como se fosse Colou Tem um certo tempo Porque ninguém sabia O que que era A música da hora Era hypada A introduzinha ficou legal Tinha alunos Nas escolas que eu trabalhava E aí juntava tudo Tinha audiência Eles gostavam Deram a ideia Falou que da hora Eu só repeti Na verdade É um bagulho que deu errado Que foi longe E é isso Que merda Os vídeos que vierem Serão todos os dias E aí vocês tem que esperar Que eu vou trazer Não só conteúdo De inglês Mas com o que vier Na cabeça Porque minha vida É uma loucura Pra aqueles que sabem Minha vida é uma loucura Sempre será Acompanhando junto Com o Instagram Eu nunca divulguei O Instagram no YouTube Primeira vez Então você vai lá em Johnny English BR Você vai achar o Johnny English Com o Mr. Bean Aí você ignora o Mr. Bean Aí você me acha Quando você me achar Lá vai ter Reels Vai ter caixinha de perguntas Que eu tô fazendo todo dia também Tem aula de inglês 100% gratuita Pra quem é 100% bilíngue E tem aula 100% gratuita Pra quem não fala inglês E quer perder inglês Toda semana Então vai ter vídeo todo dia Aula gratuita toda semana Conteúdo Por um cacete E vídeos com mais Conteúdo Viram Não bobeira E tem umas bobeiras também Porque quem me conhece Me conhece Mas o que tá pra vir Ficar sério Bem sério Pegou preço Então acho que é isso Tamo junto Se vocês precisarem de qualquer coisa Vocês dão um toque E lembrem-se Não mix up drugs Gangs Alcoholics Drinks Cigarettes And Brazilian songs Dubai Ok Ok So But I'm I'm gonna I'm gonna do it The way that I do Skype Because I'm gonna I'm gonna correct them here Ok Right And then Let's see if It will select the Shit The end The end I'm gonna do it I'm gonna do it